O Cássio, sim, o Procon São Paulo já notificou a rede de fast food, o McDonald's, e pediu explicações sobre o ocorrido. O Procon quer entender três coisas. Primeiro, qual foi o procedimento adotado pela rede logo após o ocorrido. Quer saber também quais são os critérios de contratação, principalmente dos seguranças, e que tipo de treinamento os funcionários da rede recebem para tratar os clientes, levando em conta o direito de cada pessoa. O McDonald's respondeu, disse que já afastou o segurança, que está apurando o caso, e que não compactua com nenhum tipo de discriminação. Esse caso foi registrado na semana passada, nesta rede de fast food aqui em São Paulo. Uma mãe levou as duas filhas, os dois filhos, um de 13 e outro de 7 anos, para tomar sorvete. E quando ela estava efetuando o pagamento, no caixa, ela foi abordada por um segurança que disse que ela não poderia pedir dinheiro ali, mas ela estava simplesmente comprando sorvete para as crianças. Ela se sentindo, claro, invadida e discriminada, pediu para falar com o gerente. Para surpresa dela, o gerente disse o seguinte, olha, infelizmente os seguranças são terceirizados, a gente não pode fazer nada. Diante daquela situação, os próprios clientes que estavam ali na fila, disseram para ela registrar um boletim de ocorrência e chamar a polícia. Foi o que ela fez, Cássio, a gente tem dados aí de que desde 2015 o número desse tipo de ocorrência aumentou em 10% em São Paulo. Agora não acontece só aqui no estado de São Paulo. No Rio, um vídeo viralizou esta semana em que um funcionário de uma rede de fast food aparece sendo hostilizada por duas clientes, por duas moças, enquanto limpava o chão. Essas imagens viralizaram, muitas pessoas ficaram indignadas. Após o ocorrido, uma das jovens disse que ela teve um relacionamento por seis meses, por seis anos com este rapaz, e que na verdade não havia nenhum tipo de discriminação por conta da pele dele, que ela estava arrependida. Nós preparamos uma reportagem mostrando os dois casos e também falando sobre esses índices de discriminação e racismo que acontecem no país. Vamos ver. Uma dor difícil de esquecer. Na frente de todo mundo, ainda na frente dos meus meninos, meus meninos ficam ainda chorando ainda. Eu ainda fico escutando ele falar todos os palavrões. É muito humilhante demais. As crianças têm sete e três anos. Quando levou os filhos para tomar sorvete, Fernanda não imaginava o constrangimento pelo qual iria passar. Dei o meu cartão para o menino, o menino colocou na maquininha. Quando ele pediu a senha, o segurança já veio, já começou a me xinhar. Pô, sai daí, não é para pedir aqui não. Eu falei, mas eu não estou pedindo, eu estou comprando. Aí ele começou a me xingar de uns palavrões muito fêmeas, ofendeu muito. Fernanda procurou o gerente da loja e pediu ajuda. Ouviu dele que a empresa de segurança é terceirizada e que nada poderia ser feito. Clientes que presenciaram o episódio aconselharam a vendedora a chamar a polícia e a registrar um boletim de ocorrências. Foi o que ela fez. O número de casos de injúria cresceu quase 10% em São Paulo desde 2015. O advogado de Fernanda quer que na justiça o caso seja considerado racismo e não injúria, como foi registrado. Ele impediu a entrada de uma pessoa que ia comprar em razão da cor da pele dela. Então, essa segregação, ela se enquadra no crime de racismo. Na lei, racismo é um crime inafiançável. O McDonald's informou que a pastoral segurança está apurando o caso e que não aprova nenhum tipo de discriminação. Em todo o país, em quatro anos, mais de 3.500 denúncias foram recebidas pelo Ministério dos Direitos Humanos. No Rio de Janeiro, um vídeo gravado por duas jovens em um shopping viralizou nas redes sociais. Na gravação, um rapaz é xingado enquanto trabalha. Me mocha um p***o viva, fui p***o, mano está o maracão. Fui p***o. Fica! Em outro vídeo, a mesma garota ainda ofende o funcionário da lanchonete. É um preto ferroso. O caso não foi denunciado à polícia. Na internet, uma das jovens disse que namorou o rapaz durante seis anos. Admitiu que errou e pediu desculpas. E a gente fala agora da viagem oficial.